Na região da Avenida Paulista, centenas de pessoas protestaram contra a eleição do pastor e deputado federal do PSC, Marco Feliciano. O evento foi criado numa rede social. Feliciano foi eleito para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados na última quinta-feira. Bandeiras, faixas e cartazes estavam por toda parte. Os manifestantes se reuniram na Rua da Consolação, próximo da Avenida Paulista. O deputado e pastor Marco Feliciano, do PSC, foi eleito por 11 dos 18 membros da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal para presidir o colegiado, o que gerou protestos por todo o Brasil. Na internet, grupos de defesa das minorias foram contra a escolha e convidaram os internautas a participar da manifestação. A organização do evento levou apenas três dias para espalhar a notícia pelas redes sociais e reunir cerca de 500 pessoas na Rua da Consolação. Pessoas de vários grupos mostraram apoio ao protesto. Cristianismo significa você amar as pessoas e respeitá-las e ajudá-las e não criticá-las. Então, isso não é o que Cristo prega. Uma vez que ele representa o povo de Cristo, ele está fazendo errado. Pelo caminho, a Polícia Militar teve que dar apoio para que veículos pudessem passar por uma faixa da Rua da Consolação. A passeata terminou na Praça Roosevelt, região central da cidade. Feliz Ano! Feliz Ano! Feliz Ano!